Então, 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 então Chama no metal, chama no metal Chama no metal que o escuro vermelho passa mal Vai, chama no metal, chama no metal Esse é o vante do escuro e o comboio do cibão Sete e meia tá na agulha e um fúzio de tambor São João fica ciente que a nossa guerra estourou Na mochila vários pentes, na mão granada sem pino A missão dos combatentes é sequestrar o sapino Provocamos a explosão, já embarulhando outro lado São João ficou pequeno, busco o vermelho assustado O vante tá caminhando em busca de cor vermelho Esse é o vante do crente, o seu maior pesadelo Malbrotamos na divisa, eles pularam a laje Viram que o vante é pesado e tinha muita maldade Se ligasse eu com o vermelho, tu tá brincando com a sorte Esse é o vante do crente, o terror da zona norte Olha pé preto safado, que gosta de covardia Vocês vão tudo morrer, queimado no golbolinho Se eles querem é guerra, é isso que eles vão ter Depois que a gente voltar, já não pode mais correr Então, então, chama no metal, chama no metal Chama no metal, chama no metal Que os gols vermelho passam mal, vai Sete e meia tá na agulha e um fúzio de tambor São João fica ciente, a nossa guerra estourou Na mochila vários pentes, na mão granada sem pino A missão dos combatentes é sequestrar o sapino Provocamos a explosão, já embarulhando outro lado São João ficou pequeno, busca o vermelho assustado O vante tá caminhando, em busca de cor vermelho Esse é o vante do crente, o seu maior pesadelo Mal brotamos na divisa, eles pularam a laje Viram que o vante é pesado e tinha muita maldade Se ligasse eu com o vermelho, tu tá brincando com a sorte Esse é o vante do crente, o terror da zona norte Olha pé preto safado, que gosta de covardia Vocês vão tudo morrer, queimado no golbonim Se eles querem é guerra, é isso que eles vão ter Depois que a gente voltar, já não pode mais correr